Yeah, oh god You'll see her fight Shake a boom boom 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 Essa gata mexeu com meu coração Fiquei pirado quando eu vi o seu boom Eu fui chegando e tentando agradar Tolerado, disse gata, shake a boom boom Sem parar Me deu um fora e nem quis me conhecer Fiquei sem graça sem saber o que fazer Essa gostosa que partiu meu coração Balançou todo mundo e eu perdi esse avião Já chegou tudo errado De um jeito abusado sem saber Que o meu rebolado Meu passe gingado não é pra você Veio muito atrevido Era todo sorriso pedindo shake a boom Você toca rapaz O meu shake é demais E não é pra qualquer um Chega pra ser papo chato Eu não vou ficar contigo Você tá muito enganado Ai garoto sai da hipótese Eu tô na noite mas é pra zoar Saí com a galera toda pra curtir Eu quero te beijar Você me deixa chegar mais pra lá Já deu pra sacar que eu não tô nem aí Então eu prefiro dançar Me divertir Essa gata mexeu com meu coração Fiquei pirado quando eu vi o céu boom Eu fui chegando e tentando agradar Tolerando eu disse gata Chega boom boom sem parar Me deu um fora e nem quis me conhecer Fiquei sem graça sem saber o que fazer Essa gostosa que faz o meu coração palanço E eu perdi esse avião Eu chego outro errado De um jeito alcançado sem saber Que o meu rebolado O meu passe de medo não é pra você Veio muito atrevido Era todo sorriso pedindo shake a boom Mas se toca rapaz O meu shake é demais E não é pra qualquer um Chega pra esse papo chato Eu não vou ficar contigo Você tá muito enganado Ai garoto sai daqui Eu tô na noite quase até zoar Sair com a galera toda pra curtir Eu quero te beijar Pensa e me deixa chegar mais pra lá Já deu pra sacar que eu não tô nem aí Eu prefiro dançar Me divertir Cata sarada eu quero me desculpar Fiquei maluco quando eu vi o seu boom Eu feito um bobo fui tentar te conquistar Pedindo boom boom Sei que é o boom boom sem parar Fiz tudo errado pra chamar sua atenção Só consegui dessa maneira te afastar Eu aprendi e vou levar essa lição no próximo boom boom Eu vou chegar com educação Eu tô na noite quase até zoar Sair com a galera toda pra curtir Eu quero te beijar Pensa e me deixa chegar mais pra lá Já deu pra sacar que eu não tô nem aí Eu prefiro dançar Me divertir Eu prefiro dançar Eu prefiro dançar